E aí, ele pegou. É de calma. Primeiro que é a sua parte vertical. Não está em boa posição porque tem duas paredes aqui. Não tem nem aumento de um lado nem do outro. Mas dá para falar. Volta abaixo, volta abaixo. Beleza. Partiu para o outro. J.W. Tchari Baikirino. 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 J.W. Tchari Baikirino.